Esse cara aqui foi um dos piores ditadores da África, e eu vou te explicar o porquê. Eu sou o Vogel, professor de história e Joseph Mobutu chegou ao poder no país que hoje é a República Democrática do Kong em 1965, depois de colocar o presidente em prisão domiciliar e de mandar enforcar o primeiro-ministro no estádio de futebol na frente de milhares de pessoas. O cara era o chefe das Forças Armadas e perseguiu opositores políticos, com direito a torturas e assassinatos, além de extinguir todos os partidos, porque ele defendia que na cultura africana não existiam dois chefes, então não tinha motivo de ter dois partidos. Ele mudou o nome da moeda, do principal rio da região e do país, todos passaram a se chamar Zaire, e ele incentivou que as pessoas abandonassem os nomes europeus e passassem os nomes africanos, fazendo isso ele mesmo, quando ficou conhecido como Mobutu Sese Seko. Além da violência e da má gestão, a corrupção foi uma marca do governo, onde o cara enriqueceu enquanto boa parte da população vivia na miséria. Ele ainda deu asilo a perpetradores do genocídio em Ruanda e só saiu do poder em 1997, depois de uma guerra civil. Segue a gente pra mais conteúdo de história. Muita ruideira.